Porque ele se achava em um patamar de santidade E naquela época, até nos dias de hoje a igreja está fazendo isso Prosperidade financeira, naquela época, era sinal de ser um cara muito abençoado Você poderia ter a vida toda destruída espiritualmente Mas se você tivesse posses, Deus está contigo O cara estava em um nível, ele achava que ele estava em um nível muito elevado